Estamos aqui no castelo de Gransson, cidade de Gransson, perto de Iverdon na Suíça e vamos almoçar no castelo, um lugar bonito, cidade bacana, tudo tranquilo, mostrando aqui para vocês um pouquinho, que é um estacionamento onde a gente deixa os carros, tem algumas igrejas aqui também antigas, olha que bacana, lá tem outra e aqui do lado fica o castelo, é um castelo medieval também, muitos antigos, deixa eu ver aqui de que data que ele é, 1870, ele foi construído em 1476, não dá de ver direito lá no muro, está lá 1476 a 1876, não sei se é a duração que levou para construir ele ou se é a restauração, lá tem entrada, tem bar café, tem café e a gente vai lá para almoçar, beleza galerinha? Até depois, valeu, um abraço. Galera, já estamos aqui dentro do castelo, deixa eu ajeitar, olha que alto para caramba, teve um casamento aqui, vocês podem ver lá tem os véu ainda, aqueles cortes lá nas torres, cortes lá no muro, é para ver as vigias que tinham, são castelo medieval, essas fechaduras aí são tudo medievais, na época medieval, os muros de proteção, isso tudo era da era medieval, olha para você ver aqui as escotilhas, não sei se é isso que fala, era para fazer as vigias no muro, aí aqui tem um café, aonde eu vou tomar um café, que bacana, a entrada, o portal, gente isso aqui é coisa real da época medieval, aqui moravam nobres, os reis, olha o símbolo do portal do castelo, isso é muito bacana, para vocês verem ali uma saída do castelo, que dava um jardim, e para baixo, olha que bacana, imagina quantos milhares de anos não tem essa fechadurazinha aí, né, olha que bacana, cara isso é, é incrível né, olha só, a arquitetura do castelo, depois eu vou entrar lá, tomar um cafezinho primeiro, depois eu vou lá, beleza? Beleza! 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 Beleza!